Letra B. A. Letra B. Letra B. Letra C. A. Letra C. Letra C. B. É desde 2014 que alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar investem tempo e dedicação no projeto Palco do Saber. Elaborado com a premissa de integrar comunicação e educação, a Olimpíada envolve os estudantes em uma disputa onde o conhecimento é a palavra-chave. Através da resolução de perguntas distribuídas em quatro áreas do conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, os alunos são desafiados a sair da zona de conforto a fim de desenvolver novas competências. Uma espécie de preparação para situações semelhantes às que vão enfrentar na vida profissional. O projeto é uma Olimpíada escolar focada nas quatro áreas do conhecimento. Na terceira edição, por solicitação dos alunos, vem uma quinta, que a gente vai colocar temas transversais para falar um pouco de cotidiano. Então, em duplas, os alunos participam, são no máximo oito duplas por escola, e participam de uma sabatina de bate-pronto, ao vivo, no sistema de programa de auditório, com toda uma plateia, e por eliminação. Os melhores, aqueles que tiverem maior número de acertos, serão os campeões, ou seja, a dupla campeã. E a formatação desse quiz interativo é simples. Durante três meses, o projeto aterrissa nas instituições de ensino, onde, através de eliminatórias, define as duplas que vão representar a escola na grande final. O importante também é que é um acontecimento para cada escola. As escolas preparam o seu cenário, envolvem a comunidade, com outras habilidades que a comunidade escolar dispõe. Mas é dentro da Gazeta, grupo de comunicações, que os bastidores da Olimpíada ganham forma. Por aqui, além das estratégias do projeto, também é desenvolvido todo o sistema que executa a pontuação automática de cada dupla, define as alternativas corretas e ainda estrutura o modelo de quiz interativo. Para que os alunos obtenham bons desempenhos na hora de solucionar os questionamentos, as instituições de ensino organizam simulados meses antes de as eliminatórias acontecerem. Segundo a coordenadora pedagógica da Escola Santa Cruz, Giovanni Puntel, o projeto configura o prenúncio de novas etapas que estão por vir. Acho que são desafios para a vida, tanto mais para aqueles, lógico, que foram lá, que participaram, mas para todos que assistiram também, porque, na verdade, a vida é feita de desafios e você tem que estar, na verdade, preparando eles também para isso. Então, acho que o palco de saber, só o fato de você estar lá na frente, de estar representando a turma lá na própria universidade, sabe, é um enfrentamento e é um enfrentamento que você vai ter sempre. Uma relação de troca em que estudantes e professores se unem para representar a instituição de ensino, como o caso de Fabrini e Rodrigo, alunos da Escola Alfredo Kliman e que levaram o troféu de primeiro lugar na última edição do Palco do Saber. Foi uma boa, porque foi um aprendizado, né, e assim, geralmente as pessoas costumam duvidar da nossa capacidade e a gente pôde provar o contrário. Eu acho que a gente conseguiu despertar mais interesse em ler, a gente já tinha bastante interesse, mas isso já fez a gente pesquisar mais também. E para você, Rodrigo? É, para mim é a mesma coisa. Eu já era bem acostumado em ficar pesquisando um monte de coisa na internet, né, Fabrini também já sabe disso, né, e agora é só pesquisando mais. A gente ouve, inclusive, de alunos, na brincadeira, que vontade de repetir o ano para participar de novo. Então o efeito no sentido de mobilização na sala de aula foi muito bom.